Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias envolvendo o João Gomes. Um é que uma fã tatuou o rosto do cantor na perna e também que ele está sendo criticado logo após fazer um show no estado do Ceará onde, segundo informações, esse show tinha muita aglomeração. Vem ter deste caso, mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é de uma fã de João Gomes que tatuou o seu rosto na perna. Esse é um dos assuntos mais comentados das redes sociais nas últimas horas. Eu vou mostrar aqui pra vocês a imagem logo quando ela mostrou ali o João Gomes no camarim para posteriormente eu falar mais um pouco sobre essa menina aí, essa corajosa. Porque assim, não é todo mundo que tem coragem de tatuar uma imagem de um cantor no seu corpo, né, velho? Então, enfim, eu vou mostrar aí pra vocês. Comentou a pernambucana, pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, ela falando que foi até chamada de louca por tatuar o rosto de João Gomes na sua perna. E aí, fazendo aquela velha pergunta pra vocês novamente, você teria coragem de tatuar o seu ídolo no seu corpo? Deixa aqui embaixo os comentários, pro seu comentário ele é muito importante. Eu mesmo, particularmente, vou ser sincero logo aqui pra vocês, eu não teria essa coragem. Não só de tatuar o rosto de um fã, mas de qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tatuar, se nas outras pessoas, mas em mim eu não me sinto, acho que eu não me vejo com tatuagem, mas admiro muito quem tem coragem de fazer e eu acho da hora quem tem. Enfim, e aqui a outra reportagem saiu lá no site do G1, um dos principais sites da Rede Globo, onde João Gomes fez um show, onde, segundo eles, tinha aglomeração. E aqui fala assim, ó, João Gomes faz show com aglomeração e de respeito às regras de distanciamento no Ceará. Vejam o vídeo, ó, vou mostrar esse vídeo aí pra vocês. Tá bebendo com saudade aí? Puxa, o vídeo, meu irmão. Vem, meu São Moraes. Vamos, gente. Vem cá, vem cá. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que está circulando nas redes sociais. E aqui o site do G1 fala assim, ó, O show do cantor pernambucano João Gomes, realizado neste domingo 12, em um hotel em Camassim, litoral oeste do Ceará, tem registro de aglomeração e de respeito às regras do Decreto de Isolamento Social contra o Covid-19. Ainda está tendo esse negócio de Covid-19, ainda de distanciamento e tal, porque dia 7 de outubro aí não viu muita coisa acontecer. O G1 entrou em contato com a assessoria de João Gomes, mas até a publicação da matéria não recebeu posicionamento do cantor. Imagens registradas durante a festa compartilhadas nas redes sociais mostram centenas de pessoas sem máscara. Também é possível ver o distanciamento mínimo de um metro e meio entre os participantes não é cumprido. O vídeo registra no momento em que o João Gomes convida uma pessoa da plateia para cantar com ele no palco. Segundo a Prefeitura de Camossim, a festa era particular e todos os protocolos sanitários previstos no Decreto Estadual e Municipal foram repassados para os responsáveis pelo evento. A Prefeitura afirma que até o momento não recebeu denúncia de irregularidade no show. Caso isso ocorra, a vigilância sanitária do município será ancionada e o caso será apurado. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui mais uma vez, a galera aí pegando no pé de João Gomes devido à festa aí com aglomeração. Aquilo que eu falei, pelo amor de Deus, João Gomes e outro cantor que seja ninguém, e nenhum cantor tem culpa de um evento ter muita aglomeração. O cara só chega ali na hora do show para cantar. Muitas das vezes ele nem entra pela frente ali, só entra por trás, chega na hora do show, sobe no palco, canta suas músicas, nem está sabendo de decreto, qual decreto é que está seguindo naquela região, naquela cidade ou estádio. O cara vai lá e canta, agora o cara tem a ver com isso, pelo amor de Deus. Cada dia está foda e virar, ser músico hoje no Brasil virou crime. E assim, velho, em outros estados aí, todo mundo já voltou a fazer show aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nunca teve esse negócio de distanciamento. Sempre teve na teoria, porque na prática, todo final de semana, rolava baile aí nas ruas. Enfim, gente, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, pois o seu comentário é muito importante. Um abraço e espero vocês a qualquer momento. Já já está tendo outro vídeo aqui no canal. Tamo junto, rapaziada. Um abraço e não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui. Tchau.